Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Tactics Ogre Reborn aqui no PlayStation, o jogo que recebemos da Square Enix. Muito obrigado pela parceria e pela confiança, aqui na descrição tem link para todas as partes anteriores da série e também para o meu review do jogo lá no Voxel. E ele chegou a jogar o comecinho aqui dessa fase no vídeo anterior a esse. Vamos rearrumar o time, porque agora a gente pode usar 9 unidades, acho que esse time está legal. Não estava muito difícil isso aqui no vídeo anterior não, vamos ver se nossa jornada pelos jardins suspensos continua fluindo aí. Numa boa, não tem saída secreta aqui nessa fase, então é basicamente partir para cima sem se preocupar muito, eu acho. E o que a gente aprendeu é que não adianta muito botar a gente, muita gente no meio, porque não passam né, então já é um fator. E ali para cima é meio sem saída também né, então acho que é melhor pegar a galera que tem chance real de tomar dano primeiro. Vejamos aí, o que é que eles fazem né? Ah, daria um dano bom, vai pegar a nossa unidade também, mas prefiro acertar os dois ali. Ah, uma pena que não pegou o outro grifo, bom, paciência. Vou botar um para lá, só para chamar atenção, mas vai ser com o nosso bárbaro. Uma vez alguma unidade depois fica tentada a tentar seguir, sei lá. Ah, eu deveria ter acertado o outro ali né, mandei meio mal agora né. Fica aí ó, aí teria sido fatal, inclusive. Vou botar para chamar atenção no fundo aqui, pode ser. Vamos ver. Eu vou precisar depois claro que a nossa maga aqui cure ele, ainda tá faltando um bocado ali para conseguir. Bom, silenciar ali não tem grande problema. Bom, aqui acerta dois também né. Só castigando o próprio grifo, mas... Francamente, uma boa causa. Tipo, não foi nada demais o dano e... E ajudou imensamente ali no barato. Pô, só parry? Que isso? Vamos ver se ajuda a chamar atenção ali. Quem sabe? Que isso é 있죠? Ah? Spotify! Ok. Patrô! De onde vou ratar a chave nesta nuevos alternos swap? Uma manutenção Fairies! Um bruxo da fritura. Não, vamos concentrar em outros personagens. Acho que dá pra botar por exemplo aqui, ó. Bem, o Mauro estava em fila. Ah, ninguém ali precisa muito de cura. Ah, vai na Sherry então. Vamos avançando pra cá, que aí de repente a... Alguns bons espaços ali. Pega aqui mesmo pegando junto. O gripa, né? Sem problema não. Acho que aqui, se ele tiver magia e tem a... Olha, muita dano. Vamos tentando chamar atenção ali, né? Às vezes funciona. Vamos ver. Ele tá mais fraquinho. Essa aqui, ó. Dá pra... Dá pra roubar a vida. Isso. A gente quebra... Acaba como unidade e se recupera um pouco também. Esse ataque é chato, ainda pegou a cartinha que eu queria ali. Vamos lá, quem mais precisa de cura? Acho que ela mesma, né? 659... Não. Então... Vá lá. Pelo menos deu uma ocupada neles ali. Tem que ver se acaba com o objeto ali também, que dá mais espaço. Isso. Ah, não é muito dano, né? Não acho que vale a pena, não. Marta a posição aí. Tá bom. Tchau. 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 Ah, não foi útil para chamar atenção não, pode voltar para cá já. Ah, dá para a gente curar, será que não precisa pegar dois ali? Então se cura mesmo e vai um pouquinho para longe aí para se garantir. Não é tão rápido quanto eu gostaria ali acabar com eles, mas fazer o que, né? O importante é que está andando. Vou ajudar lá em cima, acho que é o melhor que dá para fazer. Tchau! Já tem esse lance de vincular o dano também. Meio mala, mas... Paciência. Obrigado por se sabotarem. Não, prefiro ir fortalecendo ali. Vamos lá, vamos lá. Boa! Vai vir um dano meio chato ali, né? Se eu atacar... Ah não, eu vou estrategicamente recuar um pouquinho com ele. Eu não quero perder... Unidade nenhuma, por enquanto. Eu vou precisar com ele. Um, segura. Ah, 11, 12, 30 e 10... Vamos lá para mostrar como ele está aqui. Vamos lá para os vídeos. Vamos lá na descrição de novo. Tá na falta de coisa melhor ali. Bom, como é que sobreviveram? Vamos tentar cercar por ali. Ah, nenhum deles causa grande coisa aqui. Pelo menos enfraqueceu ele, vai? Tá bom. 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 É a energia dela. cara, vou dar uma cura maior pra ele tá embaçado ali pra ele e agora tá tá fluindo aqui, né Você vê que o veneno fez um estrago ali também Ah, agora voltou, vamos meditar, sei lá porquê Ainda bem que eu abri espaço, ó, que aí deixou, deixa eu fazer isso aqui, ó Maravilha, menos um aí Agora o que a gente pode pegar de item? O princípio é esse aqui, né? Se bem que eu acho que é outra unidade Não sei se vai conseguir Não, vamos pra longe ali pra tentar pegar aquele cartão de melhora de atributos Mas em três turnos, acredito que mesmo que eu encaia Deve dar pra resolver aqui Ah, vai que é isso aí Ah, eu não vou ganhar não, eu vou deixar pra pegar os itens ali em cima Calma aí, já já é o turno do grifo, ó Pronto, que aí é permanente, né? Esse aqui Bom, e a magia que é bem inútil, né? Ok Ah, era só escolher quando ganhar Essa fase era bem linear Objetivo Cumprido Passamos fácil E pegamos um monte de coisa Vale a pena até dar uma olhada aí no Cheio de bônus Charme de XP também Muito bom, muito bom Galera ficando mais forte Mesmo nessa altura aí do jogo, ó Aí liberou Outra fase Vamos dar Quer dizer, primeira rumo Não, não, não Quase que eu tirei Nossa, imagina que Que desgraça Tirar ali Mas Aí tem o charme da XP Ele tem que ver Ele pode ganhar um nível já agora Vai lá, então Quem mais ganha nível? Quem ganha nível É beneficiado Isso Cara, os grifos já estão bons pra caramba Então Podendo melhorar mais ainda Não tem item pra eles, né? Uma pena Ah, deixa eu ver o óbvio Aqui também, mas Tem alguma outra armadura? Alguma coisa aqui? Não, né? Entre as coisas que a gente Pegou agora, hein? Ah, acho que tá Tá bem, então, né? Não veio o acessório pro outro ali Também Bem preparado, vai? Agora sim, dá uma salvada E vamos ver agora As horas chegando Sem perder a unidade Abrir a porta secreta Com uma levisa E tem que tirar Um aqui Eu vou tirar o bárbaro Que não agregou Tão grande coisa Assim De resto, tá um time muito bom De resto, tá um time muito bom até Acabar com todos Mais uma vez Não tem pouco caminho pra Pra subir, hein? Tentar liberar uma Uma passagem aqui Pra galera A passagem secreta É... Lá em cima, tá? Vai ter que botar um grifo Pra... Pra ir até lá Depois Ah, não fica na beirada Porque vai que derrubam Então Prefiro não dar chance Pro azar Tá, ainda não alcança O inimigo, mas tudo bem Agora Arqueiro era até uma boa Pra... Pra essa fase Não tinha como saber Antes de entrar, mas Teria funcionado bem É muito... Todo mundo distante Ali, né? Aí vamos tentando pegar a galera Mais fraca Primeiro, né? Tentar desviar Algum lugar tem dois inimigos juntos? Não Esse é um nível Desvia A... A atenção deles Ali Aqui pega legal, hein? Não Aqui pega melhor ainda Bora Tentar ocupar Os espaços De cima Ali Acho que tá dando pra... Espalhar Espalhar o nosso pessoal Ali é bom que eles fizeram Fila Perto do... Nosso grifo Curar a Sherry Fila de novo Aqui Só pegar esse já? Bom, já ajuda Já ajuda que é Menos um inimigo Oh, magia, hein? Magiazinha chata Três ali Petrificados De uma vez Vamos fazer o quê também Nossa Bom, é passar o turno, né? Uma hora eles voltam ali A CPU decidiu Que era uma boa Todo mundo virar pedra Então Não tem muito o que fazer Ah, pode pegar ali Que aumenta o ataque Agora o chato é se O pessoal não voltar ali Boa Faz um favor ali Atacando Ah, voltou um Dá pra reviver Dá pra reviver? Não, não chega ali Bom Paciência então, vai Ali tem dois Acaba com esse Isso, eu só precisava Da galera Dar uma Dar uma acordada Vou pegar aquele ali Vai Ah, na hora que tá Desvirando pedra Os outros viram ali Ah, não chega ali Boa, boa Vai voltando Vai voltando Pro jogo Olha, sobreviveu Não por muito tempo Não é? Belo ataque Belo ataque Que é bom Que é bom Também Vamos lá Rouba a vida dele Legal Ah, o chato é acertar O Denon Também Mas Paciência, vai Ai, cuidado Que tem os três ali Tem que escolher qual que tá com Com menos vida E focar em um deles E focar em um deles ali Pra Pra pegar Algum deles tá 2.400 Não Muita vida que eles têm Ainda ficam Transformando em pedra Sei lá Querendo ou não Vai ter que gastar Com ela Ali Vai ter que gastar Cara, é muito golpe De pedra Isso que é chato Acho que essa fase aqui Até vale a pena Recomeçar Vou fazer isso Calma É Calma Salvado E tal Ok E aí Tenta espalhar Mais O pessoal Que ele pega De um jeito Que Tá embaçado Fechado É só poder Oito Também Mas Acho que o time Me cita Tá bom É ver Só se Tem como Não ser tão Petrificado Ali Tentar dividir A A tensão Da máquina Ali Quem sabe Quem sabe Vamos ver Até conseguir Subir Não tem nem opção Ali Meio que é O que é Tá Chamar Atenção Pra lá Enquanto o outro Fica por aqui Olha como Dá pra curar Bem de longe Ali Podia passar Sem aquele golpe Mas Tudo bem Ainda vai Desc 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 é que para subir vai ter que acabar com a outra unidade ali Vamos ver, vamos ver Quem sabe as vezes com quatro ao redor ali não dá para aprontar alguma coisa Ah, vai dar para subir um pouco Até onde a gente anda, para cá? Deixe que ela não caia, né? Cara, é muita área ali para petrificar Infelizmente Eu não vou subir ali, ainda que tenha muita gente embaixo que precisa de ajuda Não pode esquecer de abrir a porta secreta ali depois Será que dá para acertar? Não, ia bater... Ah não, dá para pegar Vamos lá Pelo menos é menos um ali Ah, vai ter que curar esse povo aqui, ah... ... ... A CIDADE NO BRASIL Se atacar pega esse pelo menos eu acho Não queria deixar eles juntos mas Claro que petrificou mais gente ainda, como não né Ah cara, usa essa cura meio inútil aqui porque não é esse item que vai fazer falta né O negócio é só espalhar um pouco eles aí Boa, que bom que sobreviveu Mesmo com esse crítico ali sobreviveu também Baita dano, baita dano Tem que ver se o povo volta ali Acho que esse veneno foi uma boa também Ah, se a gente for pra cá Dá pra curar uma galera Isso Eu podia ter vindo pra cá antes né, mas tudo bem Cara, pega muita gente, muito longe ali Desnecessário isso Talvez a gente tenha algum item contra a petrificação ali Tem que ver depois também Ele fortalece a... As bestas ainda Pegar ela de volta ali ou será que não vale a pena né Ah vale, vamos lá Tchau 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 Já está começando a dar esperança. Essa magia que é um porra. Ela realmente atrapalha demais. Se a galera ao menos voltasse ali. Boa, menos um. Boa, menos um. O que é isso? 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 Ah, o chato tá muito perto uma da outra Cara, aquele grifo ficou pedra ali por sei lá quantos turnos já É só pra tirar 600 de vida desse aqui Vamos vendo, vamos vendo Tem que ir abrir a porta secreta lá em cima, então vamos logo Se tivesse acertado ali aquela counterada Ah, isso foi bom, isso foi bom Vamos um pouco pra lá e ver se cabe, opa, foi demais até Ainda é muito, quem sabe aqui Bom dano É aqui né, deixa eu ver que eu tinha feito até um desenho do mapa Do mapa é Então tá aí a passagem secreta Legal Putz, eu tava contando com ele pra Pra reviver, vai precisar reviver Vamos ver o O nosso camarada aqui, cadê? Tá saindo por bem pouco tudo, mas Tá aí um pouco mais longe aqui Revive ela também E aí Ah, o dela não é tão importante assim agora Vamos ver o que acontece 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 Bom, pelo menos ele não caiu, velho. Vou pegar esse aqui de vez, ok. O chato é que muita gente tá perto do... Pra ter um turno cair. Isso é o que me incomoda ali, ó. Bom, vai dar pra alguns ali jogarem. Vamos ver. Ela pode reviver também. Primeiro que vai cair o dragão aqui. Não vai precisar dele, infelizmente. Gastando bem mais itens do que o... Do que o previsto aqui, mas vambora. Vai ser counterado e vai tomar mais dano do que qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Canter. Se não tem dois amigo. Não, eu perdi até a conta do chefe aqui. Não, aí vai acabar a contagem pra ela, ainda não pode perder ela de jeito nenhum ali, nenhum mesmo, volta. Bom, tá aí, infelizmente tem que perder tempo revivendo ela ali. Será que daqui dá? Não. Bom, vamos lá. Ah, imagina se não ia acontecer exatamente isso ali. Ah, se bem que a gente tem magia boa aqui, calma aí. Isso daqui já pega? Pega. Ah, tipo, aqui não tá ruim não. Vamos lá. Ah, tropeçada. Uma hora boa ali, hein? Porta secreta aberta. Acho que tem mais recursos que eu gostaria, mas passou. Dá pra ganhar mais XP também. Ah, olha como é que abriu a fase agora. Terei aqui pra... É bom ter dessa vez. Ah, cada vez mais longe aí nos jardins suspensos. Deixa eu ver aqui o charme de... O da mente. Acho que é bom pra... Melhorar a magia aqui, ó. Tá. Tá. Ah, e o do XP é pra ganhar nível aqui, amigo. Entendem? Olha ali, ó. Ganhei o nível, tá bom. Ganhei o nível. Vamos lá, tem mais três ali. Dois. Pronto, bem ou mal. É a galera que a gente mais tava usando, né? Vou tirar esse... Opa. Ah, ficou bom ali. Quem mais tá sem item? Ah, gastou bem mais... Ressurreição do que eu gostaria ali. Alguém tá com dois ainda? Pode tirar o dele. A gente agora tá... Melhor arrumado aí na... Na medida do possível. Todo mundo tá com pelo menos um item de ressurreição. É uma boa hora, então, pra deixar nosso episódio por aqui. Agradecendo, como sempre, a companhia de vocês. Valeu mesmo por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.